Sim, eu sou um rato e não tem nada a ver com o vídeo de hoje, o lance é o seguinte, eu amo cachorros, tem dois cachorros dormindo logo ali E eu sempre quis saber o que acontecia quando a gente tava dentro de um cachorro Ei, abre a boca pra eu entrar Ok, não vai dar certo, mas talvez com essa pérola aqui eu consigo entrar no bichano Então em um, dois, três, uau Ai meu Deus, eu tô dentro do cachorro, deu certo João, tá fazendo o que aqui dentro do cachorro também? Fazendo o que aqui também, eu entrei primeiro E por que tu tá assim, vestido assim? Eu tô preso Preso? Tu tá de cachorro? Eu tô preso, não, eu tô de gatinho Por que de gatinho, véi? Porque tem que derrotar esse cachorro, o conhecimento do cachorro virou ele Peraí, tem um cachorro aqui? Esse é o cachorro? É um cachorro gigante Isso é dentro do cachorro? É dentro do cachorro, é tudo instalação E o que que a gente faz, João? Eu não sei, ganha as coisas, ganha as coisas, ganha as coisas É o Spawpoint Ai, que legal, fiquei A gente tem que achar um jeito de destruir esse cachorro gigante? É A gente é gato, a gente é gato? Eu sou gato Eu sou gato? Eu sou gato, então Não, não, acho que não é não Toma comida, toma comida E pra onde nós, mano? Eu acho que é isso Eu tô a dias aqui já Tá a dias? Daqui eu entendo já Isso não é o cucu com leite, João Não, mas é pra ser Finge que é, finge que é Finge que é Tá bom, tá bom O que é isso aqui? Eu não sei É pra respirar na água Respirar na água João, querido Nossa, não Meu Deus Eu entendi, eu entendi Eu já entendi É pra gente ir pra outro lugar? Ai, meu Deus É pra lá, irmão, pra lá Pra lá, pra lá Ok, eu vou tentar Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Tem certeza que é ali? Que a gente tem que... Ali, ali, ó Tô aqui Nossa, João, você é bom? Ui Deu certo, tá E como é que a gente faz pra destruir um robô gigante? Cachorro Temos que conhecê-lo primeiro Vamos procurar aqui dentro Acho que na esquerda ali Descer aqui? Na esquerda ali? Acho que na esquerda ali Não tem slime, tá vendo? Uh, tem slime aqui? É verdade, João E se a gente puxar um atendimento do nosso bolso E destruir ele aqui agora? Tu tem? Não, mas eu fiquei sabendo que tu sempre carrega um negócio desse Ah, não tenho Não tenho Tu não carrega um negócio desse? Não tenho, não tenho Uh, pulo do gato Ô, pulo do gato Ó, ó o pulo do gato 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 Eu acho que alguém vai ficar um tempo aqui, hein É um pacu massa, né? Por que tem um pacu dentro do cachorro? Tem o quê? Um pacu dentro do cachorro, véi Isso aqui é um cachorro gigante Mas não, é um cachorro É um cachorro do mal, um robô gigante, entendeu? Ok, nós vamos destruir, não já tá? Eu tô tendo problemas Você não é um gatinho feito É um miau, miau Vai ser assim agora É, tu não é gato igual a mim, entendeu? Olha onde eu tô? Olha para cima Veja a gata Olha a gata que domina a multidão Não, eu entendi Miau Tu entendeu mesmo? Deixa eu pegar o jeito aqui pra tu ver Caramba, acho que ele pegou rapidinho, cara Olha Às vezes falta a motivação certa, né? Uma inveja certa Miau Eu sou a gatinha Cienha Ó, tem esse palponte aqui, João Ó, tô bom Ai Amigo, você chegou tão rápido Morto Chegou tão rápido Ok, temos mais água por aqui Cheguei, cheguei Uns poderes gatos É, poder de gato, né? Tô sabendo, negócio desses O gato também é sagaz, tá? Agora me fala Por que a gente quer destruir um robô cachorro gigantesco mesmo? Porque ele tá conspindo coisa lá fora e eles pulem tudo Ok E daqui a gente vai pra onde? Pode, eu acho que ir pra aquele lado Ou pular no meio desses Desses fios? Ou seria bom se a gente Tem uma tesoura pra cortar o fio A gente corta o fio e dá uma soja Eu tenho medo de morrer Tenho medo de morrer Eu também tenho medo de morrer Acho que eu vou pra aquele lado ali Tu vai pro lado de lá? Então já que tu vai pro lado de lá Eu vou também Vou pular de lá É esse lado mesmo? É, meu Deus Esperei tu ir na frente É sério? É, eu morri, ué Eu tenho medo de morrer, ué Eu acho que é Cair no cantinho ali, ó No cantinho ali, ó Ok, no cantinho, no cantinho Ah, deixa eu entrar na água Pulo do gato É, foi quase João, passei raspando, passei raspando Nossa, eu vou conseguir muito agora Eu vou conseguir muito Nossa Tu conseguiu muito? Consegui muito voltar Zoom Oh, oh Yeah, Zona Marine Miau É isso aí Tá, então assiste Tô assistindo A motivação certa realmente funciona, né? Às vezes funciona, né? A motivação Ai, João, o que que eu tu fez? Ai, dá pra derrubar Dá pra derrubar o amigo O que que eu tu fez? Dá pra derrubar o amigo Eu não sabia É sério que dá pra derrubar o amigo? Dá pra derrubar o amigo Ai mesmo, é? Sim, sim, eu descobri agora Cuidado Onde vai daí dessa aguinha? Eu acho que é pra lá Lá pra cima? Eu não sei Eu tô apontando Eu tô chutando Eu acho que pode ser Eu vou lá Vá Rapaz, como ele vai? É É uma habilidade? Eu acho Eu vou também! Eu acho que pode cair aqui dentro Não, eu acho que aqui volta tipo slime, tá ligado? Tu acha que é tipo slime? É, eu acho que deve ser tipo slime Deixa eu ver O que foi? Eu fui testar Honestidade Não, não, não Não, eu só vim aqui, ó Só pra ó Ok Ó Ó o pássaro ali Pássaro voando Ai, João É, aqui, amor Aqui tem essa porta Aqui tem essa porta, ó Tem essa porta aqui Aqui nós vamos descobrir O que é isso? Hum, você tem que ter todos os seis itens Para poder entrar O rato na vara O pão O saco de chá O copo de chá O pepino E um fone de ouvido Tem nenhum Temo nada, João Que isso? Subi Estamos no topo do cachorro Tá Ok Estamos na orelha do cachorro, João Gigante Procura alguma coisa Será que tem alguma coisa aqui? Caramba, olha aqui Ele tá cuspindo coisa ali, João Meu Deus Não pode Isso não pode A gente tem que pedir isso aí A gente precisa achar um fone de ouvido Investiga o ouvido do gato Verdade Investiga o ouvido do gato Investiga esse ouvido aí Eu vou investigar esse ouvido do gato Mas é do cachorro, não? De cachorro Investiga o ouvido do cachorro É gato, cachorro Tô investigando, tô investigando Um fone de ouvido aqui, João Consegui o fone de ouvido Mentira, mentira Eu achei o fone de ouvido Não, roubou, roubou Cadê, 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 cadê Não, roubou é ele Não sou eu não Roubou é o cachorro João, e se eu descer aqui Meter a porrada nele Impossível, João Ela sabe que o Spawpoint tá lá atrás Nossa, tá mesmo Que coisa horrível Ó, trouxe um fone aqui para nós Temos um de seis Vamos, vou descer aqui agora Onde que eu boto o fone? Coloca Joguei O que que eu faço com ele? Vou ficar na mão Depois a gente descoce É, fica com ele Fica com ele Quem desce, né? Vamos descer Descemos aqui Onde estamos? Ok, ok Ó, parece um minigame aqui, meu amigo Eu entendo, eu entendo É só atravessar a rua Ai, 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 meu topo Eu não sou um cachorro Um gato que sabe atravessar a rua direito, não Esse negócio puxa Me mataram Mas estou com o pau Ai, minhas orelhinhas, eu perdi Cadê essas orelhas, meu amigo? Eu perdi minhas orelhas Você pegou o pão Ok, tá tudo bem Tudo pelo pão, meu mano Ali, um chá, um café Um chá, um saco de chá Um saco de chá Ok, calma A gente precisa Ó o rabo do cachorro, João Por que a gente tá olhando o rabo? Ok, eu acho que Ih, rapaz Eu acho que eu não devia ter mexido nessas coisas Estou explodindo tudo João, acho que não foi uma boa ideia João, eu Lembra aquele negócio de não puxar as alabancas? Ai, abaixou o rabo Ele abaixou o rabo? O rabo foi pra baixo, véi É um dropper É um dropper, só pode ser um dropper Eu como gato Não, não como pão Por favor, não Não, não, não Eu como gato Nunca erro um dropper É difícil, tá? É difícil Eu descobri da pior forma Que é um dropper do fio Porque tem uns negocinhos ali As varetas Ah, é fácil, véi Assim, difícil depende também, né? Volte pra cima Calma, antes tem alguma coisa melhor Pera, calma É, antes Calma, calma A gente não pega nada, ué? É, não pega nada? Foi o dropper de graça? João É Aquilo ali é mentira Você não volta pra cima não, hein? Eu voltei direto pro inferno Eu posso abaixar É duro, é duro E se eu subir a calda dele de novo? Vou descer lá Mexeu? Eu mexi na calda Olha lá Alavanca Sobe a calda, menino Vou descer Eu pensei que ia ter algum item aqui Para nós pegarmos Pelo visto não tem, meu amigo Peraí, virou a eva Ah, não, já era água Voltamos para o rabo depois, João Vamos investigar outra região por aqui O João tem um pão Eu tenho um headphone Aqui, amor Tem outra aqui, tu viu? O quê? Tá aqui em cima, pô Tu não viu, não? O chá Ali, ó Mas como que a gente pega aquele chá, Davi? Temos água por aqui? Vai fazer um parkour, é sério? João, não, não A gente pode pensar alguma coisa de... Não, deve ter que achar uma água Ali, 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 achei aqui Caminhou aqui, ó Na esquerda Uh, vamos por ali Ó, peraí Nossa Não pisa no vermelho Algo me disse que esse vermelho também não era legal Mas ó É perigoso, é perigoso Tem escrito aqui, ó O que sobe deve descer O que sobe deve descer O que sobe O que sobe O João é o meu miau Entendeu? Subiu, ai E aí, ó Tranquilo Peraí, então significa que eu posso pular pra cá E eu consigo pular ali em cima Será pra pegar aquele chá? Será que dá? Eu acho que é pela esquerda, amor Eu posso pegar o chá, pô Aqui, ó Ai, esqueci de pular João, olha só Eu tô subindo E daí eu subo aqui pra cima, tá vendo? Ó como é o céu E daí eu subo aqui E eu pulo pra pegar o chá Peguei o chá, João Tem o chá na mão Pode tu estar indo E eu peguei o chá, meu amigo Bom, temos três O copo de chá tá aqui Tá ali Tá onde? Ali, eu tô apontando Eu tô apontando É em cima? Peraí, que eu vou subir aí O copo de chá está logo ali Será que a gente tem que subir não com aquele negócio? Eu acho que a gente tem que subir com aquele negócio Na minha cabeça faz tão... Eita, chega Eu quase peguei Eu vou subir então Ah, eu quase peguei também Ele dá uma esperança, né? Eu passei raspando, devo dizer, meu amigo Eu subi muito É, amigo, beleza? Daqui tem água Você consegue pular pra lá pra pegar o copo? Ai, meu Deus Ai, eu fui ruim, vai dar Eu também fui perto Pronto, para saltar Meu amigo Jota Ele prepara pra fazer o lançamento Ele puxa Ele vai Ele errou Ok, minha vez agora Um, dois Eu preparo Eu preparo pra fazer o lançamento Eu pulso Eu faço Eu errei de novo, velho Eu tenho certeza que não é aí Eu tenho, tipo, 99% de certeza que não deve Eu tenho certeza que é aqui Não deve ser Passa Ai, meu Ok, você tinha razão Eu recebo todo Peço perdão Bom, pegamos o chá Chegamos, conseguimos o chá Temos aqui, temos aqui Eu não vou ficar com isso Temos quatro, João Faltam dois Obrigado pelo cuscuz com o leito Faltam dois agora Dois, dois, dois Consegui observar dois por aqui Quais são os últimos dois que faltam? Eu vou descer no rabo daqui Desce no rabo do gato aí Pra dar uma olhada de novo Falta o pepino E o rato na vara Pepino e o rato na vara, João E se eu pular nesse negócio vermelho? Não, não era, não era o slime Não é aí, não Olha só, tirei a briga de todo Talvez fosse o slime Não, eu não tava com dúvida João falou que descobriu um segredo Olha, olha, olha Olha uma passagem no dropper João, tentaram me matar Deixa comigo Peguei, dá pra pegar, dá pra pegar Vara, o rato na vara Ei, João, eu perdi meu chá e minhas coisas Eu tô só com o rato na vara Eu vou me jogar na lava Não Por que você perdeu? Eu não sei, eles foram embora Será que eu depositei no lugar? Peraí Eu posso Ah, depositei, tá aqui Tá tudo aqui Tá tudo bem Ai, que susto Tá tudo suave Ok, precisamos Pepino Você sabe que esse é o maior terror dos gatos Gatos odeiam pepino Você sabe disso Porque eles têm medo, né? Eu morro de medo Quando eu vejo pepino Eu boto minhas garrafas Ah Negócio desse Tem um caminho verde aqui Tem um caminho verde Será que é verde pepino Ele não é fio de robô A gente não foi pro lado esquerdo aqui ainda, né? Falando pra pensar agora Pepino Pepino Ok, não João falou que ele encontrou Ele deu uma investigada em algum lugar O que eu não sei dizer Vocês estão me vendo, gato? Hum, aqui O que você encontrou aqui? Ali, ó Pepino Pepino Oh, peraí, mas temos um problema Quem tem problema? Como é? Tem problema? Rapaz, tu é um gato astuto, eu diria É um sagaz Não é um sagaz É o que eu falo É um sagaz Vamos pegar o pepino Mas cuidado manuseando esse negócio Nós não gostamos muito de pepino Venha, pepino Para a sua missão Eu preciso de te botar pegar Eu não quero pegar isso Pega o meu pepino, João Pega o meu pepino Vou jogar meu pepino em você, João Pega o meu pepino Pega o meu pepino, João Eu vou esfregar meu pepino em você, meu amigo Pode me... Pegar o pepino Deposita, deposita Vai, consenta, consenta Toma, pepino Ok, João Eu preciso que você se vire Eu tenho vergonha Aqui, quem? Não, não Eu tenho vergonha Por favor Você sabe que eu sou uma pessoa vergonhosa Tenho vergonha Pronto, botei o pepino Pode vir Boa Vamos seguir aqui pra... Meu Deus, estamos na cabeça do cachorro Daqui eu entendo, daqui eu entendo Calma, calma Calma Tem botões Botões 15 segundos de espectador para olhar o cachorro É um cachorro Tô vendo aqui o cachorro De fato, está analisado Temos a conclusão de que estávamos dentro do cachorro Suave, supipa E tá explodindo, tá explodindo E tá jogando TT Temos que parar com a explosão do nosso amigo cachorro E do lado de lá, a gente tem Canhão de cachorro Olho de laser E super balde pelo Meu Deus João, eu cliquei no botão Eu tô contigo aqui Meu Deus Ideia é sua, ideia é sua Eu não toquei nada Eu acho que eu acabei fazendo ele ser mais instrutivo aí do cachorro, João Desliga, velho, desliga Caramba Eu fiz um negócio massa aí E agora, meu amigo? A gente... A placa avisando, né? Ai, meu Deus do céu Tá E esses olhos de laser? E se eu testar esses olhos de laser aqui? Pra ver o que acontece Ai, é o fim do... Meu Deus Meu Deus, é o fim do laser Tá vindo um laser do cachorro mesmo, João Ok, é o fim Tá de boa Nossa 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 Ok Não tá de boa, não tá de boa, não tá de boa Acho que a gente não... Não explodir mais as coisas dele É verdade, é melhor parar com isso aí Porque... É melhor parar com isso aí É melhor parar com isso aí, João É sério? Meu Deus, tá saindo gatos na boca dele, João O cachorro comeu gatos Ok, ok Não vou apertar o botão Agora é pessoal Entendeu? Desliga lá, desliga lá Vamos acabar com ele Ó, essa é a boca dele Onde ele tá soltando as bolas Temos que ter cuidado, João Quais opções que temos? Como vamos parar com isso? Tem uma só Para a explosão do cachorro Tem um negócio lá em cima também Sabe o cachorro ou a autodestruição? Para a explosão do cachorro também Pera aí, pera aí Vou pular Salvar o cachorro ou se autodestruir? João Vamos fazer a escolha sábia, né? Sim Salvar o cachorro Bom, vamos lá agitar o cérebro dele então Lá em cima Tem muita... Tem que agitar o cérebro dele Ok, ok Mas o outro parece mais fácil, né? Não, vamos ajeitar o cérebro dele inteiro, pô Vamos ajeitar, vamos ajeitar Vamos ajeitar Trabalho pro trabalho Caí já, caí já, viu? Agora a gente como gato Vai ter que resolver um mega puzzle Para poder salvar o cachorro Porque... Mega puzzle? Um mega puzzle gigantesco Para a gente poder salvar Eu vejo o mega puzzle e já fico... Não, mas agora... Agora... Ó, mega puzzle Eu tô como? Relaxa, João Escolhemos salvá-lo Não destruí-lo Temos mega puzzle para fazer lá dentro, meu amigo Mas eu já descobri como é que a gente vai consumir aqui Não, não Já descobri já Aqui, ó Ai, esqueci de pular Ah Que isso, minha A gente tá conectado bem nos olhos dele Vai, João Vai lá Temos que entrar no cérebro do cachorro, João Vamos Tô indo, tô indo, tô indo Vai Voltei rápido, volto rápido Já fui e voltei Calma, eu descobri aqui, ó Ó Caramba Mestre Consegue conectar os fios aí dentro, João? Meu Deus O cérebro do cachorro só tem pepino, fone de ouvido, pão Tem tudo aqui, o fio E agora? Vamos conectar os frios Desconecta isso aqui e conecta aquilo ali Desconecta qual? Quebra a lamveira aí Do que tá na lava destrutiva Do vermelho, do mal, do mal E conectando as coisas boas Ah, meu amigo Salvamos Salvamos o cachorro Os melhores salvadores Olha ele aí O que que é sobrancelha aí? Ele sobrancelha, o que? Ei, João? Sistema sobrecarregado João? A gente acabou, a gente fez a escolha sábio Não Culpa tua, culpa tua Falei pra destruir Tu não falou pra destruir não, velho Tu falou pra salvar, entendeu? Tá tendo a contagem regressiva agora Não tá ouvindo, meu amigo Eu não entendo inglês, tem quanto? 3, 2, 1 Tem 25, eu acho É, meu amigo Eu acho que se a gente tivesse se autodestruído A gente não teria o trabalho de ajeitar É Não teríamos o trabalho de ajeitar o cérebro dele Já que ele ia morrer de qualquer jeito, né? Às vezes nem sempre é bom É bom Ei Ih, lá se foi a cabeça do cachorro Aqui salvamos os dois, tentamos, né? É, o que importa é a tentativa, né, pessoal? Tentou, né? A gente tentou, pelo menos Porque a gente pode apertar direto Pois é Por isso que a gente vai deixando o vídeo por aqui É isso que acontece dentro do cachorro Pra quem não sabe Espero que você gostasse desse vídeo Tenha seu like se você curtiu Se inscreve no canal Se você não for inscrito Um beijo pra você Até a próxima Tchau